Mãe, esse cara não quer mudar, tá? Ele escolheu essa vida e a gente não tá nela Chamo de cara assim porque pra mim ele não é meu pai Você ouviu o que ele disse pra mim, né? Sai daqui, encosto desagradável É isso que eu sou pra ele, mãe Eu não sei como você aguenta Ele grita com você, briga e ó, daqui a pouco ele vai partir pra cima de você, tá? Mãe Vamos pra casa da vovó Vai ser muito melhor pra gente Se você não for, não conta mais comigo, tá? Te reconheço mais Você vai acabar com a sua própria vida Por favor, mãe Vamos